A tropa do 3B tá na pista, porra Saudade do João eternamente, aquele pique demora raro Alô Free Fire, demora Israel, aquele pique Alemão, alemão, alemão do juramento Vê se para de fofoca, diz que vai tomar o para Mas só fica de história, Israel armou esquema Os menor tão pesadão, cada acesso da favela É só fuzil no rajadão, o Free Fire e o Raro Só deu tiro concentrado, alemão ficou fudido CPF cancelado, é só moleque bom de dele O miolo pesadão, Abraão tá de V3 Moleco de meotão, o grafite é da antiga Enxanada chega perto, o diguinho tá na pista PSG tá de jeteta, o nemo na barricada Se pava escutar o barulho, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, o PT na barricada Se pava escutar o barulho, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, o moleque quebra tudo É mais uma do Falcão, toma aí no dia a dia E tu não tá ligado, eu represento a Serinha E tu não tá ligado, eu represento a Serinha É mais uma do Falcão, toma aí no dia a dia E tu não tá ligado, eu represento a Serinha E tu não tá ligado, eu represento a Serinha De pique, sagão, você tá fugindo da linha Explodindo, foi, tá ligado, eu represento a Serinha A tropa do 3B tá na pista, porra Saudade do Jó eternamente, aquele pique demora raro Alô Free Fire, demora Israel, aquele pique Alemão, alemão, alemão do juramento Vê se para de fofoca, diz que vai tomar o para Mas só clica de história, Israel armou um esquema Os menor tão pesadão, cada acesso da favela É só fuzil no rajadão, o Free Fire e o Raro Só deu tiro concentrado, alemão ficou fodido CPF cancelado, é só moleque bom de dele O miolo pesadão, Abraão tá de V3 Moleco de meiotão, o grafite é da antiga Deixa nada, chega perto, o diguinho tá na pista PSG tá de jeteta, o Nemo na barricada Fim pra vasco, tá o barulho, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, o PT na barricada Fim pra vasco, tá o barulho, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, o PT na barricada Fim pra vasco, tá o barulho, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, essa é a tropa do 3B O moleque quebra tudo, é mais uma do Falcão Toma aí no dia a dia, se tu não tá ligado Eu represento a serrinha E tu não tá ligado Eu represento a serrinha É mais uma do Falcão Toma aí no dia a dia E tu não tá ligado Eu represento a serrinha E tu não tá ligado Eu represento a serrinha Esse é o JP Divulga Funk Tapique Saddam Hussein da Putaria Explodiram muita perereca aí fora Que ele é pera